Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui algumas fichas que auxiliam o meu trabalho como ACS. Vou mostrar pra vocês, vou estar disponibilizando aí o download pra vocês baixarem essas fichas e fazerem o download. A primeira que eu trabalho é um índice, um índice da minha micro-área, aqui tá personalizado pra mim a micro-área, mas quando eu colocar aí pra vocês baixarem eu vou deixar tudo em branco, sem o nome da minha rua, sem o nome da minha rua, a micro-área e tal, vou deixar tudo em branco. Aqui eu coloco o plantuário 1 ao 230, eu tenho 230 famílias, trabalho com 230 famílias, no limite de 750 pessoas, né, com a minha área. Então, é um pessoal, uma área jovem, tem muita gente de casa alugada e o pessoal não tem filho, né. Então, eu vou atingir esse grande número de casas sem um grande número de pessoas. Aí, aqui, boto o nome da pessoa, o número do plantuário, o nome da pessoa, a rua e o número, né. Eu trabalho com essa ficha, com algumas fichas na... com essas fichas na... com essas fichas na... na prancheta, né. Essa ficha é do índice, a outra ficha é a ficha de assinatura, né, pra coletar assinatura nas pessoas. Aqui, eu pego aquela ficha do índice, né, já faço minha programação de visitas. Essa ficha que eu vou estar disponível pra vocês, tem 10 espaços desses, pra 10 visitas, né, por folha, né. Uma frente e verso tem 20. O Ministério da Saúde, ele preconiza o número exato de visitas que você tem que fazer, mas, é... o essencial é entre 8 e 10 visitas, entendeu? Aí, aqui, eu coloco. Pronto, eu vou sair pra área. Aí, nessa ficha aqui, eu já coloco os prontuários que eu vou visitar. Vamos supor que eu vou visitar 10, do décimo... o número 10, quanto é o número 10, é o 20 ou 18. Aí, eu já coloco aqui, 20, endereço, coloco 20 endereço. Eu sempre coloco aqui o nome da pessoa. Aí, como se usa essa ficha? Coloco o prontuário, né, o número do prontuário, ok. Aí, fez o 04, que eu também vou disponibilizar pra vocês, é... Em branco. Coloco o endereço, rua tal, com o número tal. E... Aí, aqui, tem espaço pra data. O dia que eu fui fazer a visita, dia 10 de fevereiro de 2015. O horário que eu passei nessa casa, 10 e 20. O horário que eu passei. E o espaço, aqui tem um espaço pra assinatura. Da pessoa que eu coloco no... Ao final da visita, né. E aqui tem um espaço pra você dizer o que foi. Fiquei na casa do paciente, tal. Verificar se tava em dia com a... Com a consulta do hipertenso. Ou... Aqui no prontuário 22. Se... O cartão da criança tá em dia. Então, fiz uma visita periódica aqui no 23. Saúde, ok. Saúde, ok. Dos moradores. Orientei a fazer... Orientei a procurar um médico. E solicitar um check-up, etc. Entendendo aqui o espaço pra assinatura. A data, etc. Quando a pessoa não sabe assinar, eu coloco aqui. A N. Ou N A. Não alfabetizado. Agora vamos pra próxima fichinha. Que é o cronograma. O cronograma de visita. Esse aqui é o de janeiro. Vou tá disponibilizando pra vocês aí. Vocês sempre acompanham a página que eu vou tá disponibilizando mês a mês. Fevereiro, março, abril. Pronto. Esse cronograma tem dois calendários vindo aqui. E aqui tem uma legenda. Vou explicar pra vocês. Eu supor... Dia 6 de fevereiro. Terça-feira. O outro. É... Dia 6 de janeiro. Primeiro. Tem feriado, né? Sexta-feira, o meu município tá imprensado. E aqui... Dia 5. Dia 6. Dia 6. Dia 6 eu fui no prontuário 20. 21. 22. E assim por diante. Aqui tem espaço pra 10 visitas. Né? Ou... Mais ou menos o que eu faço por dia. Tem espaço pra dar visita. No prontuário 20. Eu fui e Dona Maria tava em casa. No 22. Aqui, ó. Eu faço um... Um X. Né? No 22... No 21. Eu fui e a pessoa não tava em casa. Eu passo... Eu passo um traço do canto superior direito pro canto inferior esquerdo. Tá entendendo? Passo assim, ó. Passo assim. E quando a casa tá desocupada... No número 22, a casa tá desocupada. Alguém que se mudou. Eu passo... Eu passo... Um traço. Né? Passo assim, ó. A casa tá desocupada. Casa... Visita feita. Visita feita. E... Visita não feita. Tava ausente pra eu saber que eu não fui naquela... Naquela casa ali. Mas esse é o cronograma, né? Daquilo que dá pra você se basear quando eu visito em que você tem que fazer pelo meio. Como fazer no meio. Um cronograma do mês passado, de janeiro. Filipe de fevereiro. Eu posso saber que em casa eu fui, que em casa eu não fui. Tá entendendo? Não dá pra você fazer um acompanhamento. Essa ficha aqui eu preencho mais no final do dia, né? Assim. Quando eu pego o resultado dessa daqui. Da ficha de visitas. Ok? Aí eu vou colocando aqui. A gente tem que eu fiz. Né? Vamos dizer que vamos... Fui visitar o prontório 24. Rua tal. E a pessoa estava ausente. Coloca aqui ausente. Coloca aqui embaixo da assinatura. Embaixo da assinatura também. Ausente. Tá entendendo? E... Embaixo da assinatura da pessoa. Coloca a data. Principalmente a hora que eu passei lá. Você foi na minha casa. Tá a hora. Isso aqui. Na sua vizinha. Ela assinou. Em tal hora. Quando eu fui na sua casa. Você não tá. Tá entendendo? Próxima ficha. Isso aqui é um cartão espelho, né? Com as vacinas. Com as vacinas no calendário de vacinação. Aqui eu coloco o nome da criança. Joãozinho. O endereço de João. A data de nascimento. Nome da mãe. Prontuário de João. E a data da consulta da pericultura de João. No caso, sua criança é menor de um ano. Da pericultura. João vai no dia 20 de fevereiro. Pra consulta. 2015. Tem mais de um ano, João? Né? Pra que é pra saber o... O SSA2. Se não tem, deixa em branco. Ou pode escrever não. E se tem, coloca o sim. Aí quando você for fazer o S2. E vê se sim. Bem grandão aqui. Vermelhão e feio. E feio, você já vai saber que João... Que João tem mais de um ano, né? Então já vai colocar ele ou uma criança de um ano a um ano, onze meses e vinte e nove dias. Aqui as vacinas, né? Essas aqui estão por mês. Estão alinhadas por mês. Ao nascer as vacinas com dois meses, com três meses, com quatro meses. Com cinco meses, seis meses. Ao nascer a BCG, com dois meses, com dois meses, com penta, vop, pneumo, rotavírus, menino com três. E assim por diante. Aqui embaixo são as vacinas de campanha. Aqui a vitamina A. O bom comentário aqui também é o A. Coloca aqui é dado, que é tomado de seis, seis meses até cinco anos. A campanha de vacinação. A campanha de vacinação óleo, que é dada. E as campanhas de vacinação aleatórias, né? Antes que apareça, tipo de viral, etc. Né? Pronto. Esse é o cartão espelho. Eu também vou estar disponibilizando aí pra vocês. Essa daqui é uma fichinha que eu tenho pra fazer um acompanhamento das crianças menores de um ano, né? As crianças fazem pericultura. Tem que ter uma atenção maior, né? Aqui eu coloco o nome da criança. A data de nascimento. A idade, seis meses. É, que é em meses, né? Se é menor de um ano, é seis meses. O prontuário. O nome da mãe. O endereço da mãe e da criança. A data da vacina. Da mãe é o responsável. A data da vacina. É, da, da criança. A próxima vacina que ele vai tomar. Pronto. Ele vai tomar em, três de, três de março. Coloco aqui, três de três, dois mil e quinze. Próxima, a data da próxima vacina. Quando eu, vou pegar essa ficha novamente, eu vou ver, ó. Vou pegar essa ficha lá em março. Dia quatro de março, eu vejo. É, hoje é dia três de março. Hoje é dia quatro. Então, eu não devia ter tomado uma vacina ontem. Vou lá dar uma olhada. Vou lá fazer, bater da porta da mãe. Uma, aí já levou o João para fazer a vacina. Para tomar a vacina. Se tem alguma vacina em falta. Se eu passo naquela casa, naquela data. E tem uma vacina em falta. Eu coloco qual vacina é. De novo. Né. Se tiver mais de uma, eu coloco a, 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 a mais recente. Né. Coloco só uma. E a data da pericultura. A data que João vai voltar para pericultura. João vai voltar no dia quinze de março. Né. Dez mil e quinze. Aqui eu coloco o peso de João. O peso que João está atualmente. Se eu levar a balança. Eu peso o João lá. Né. O João com a mãe. Se eu levar, eu pego o cartão. Cartão de vacina dele. E vejo qual foi o peso. O último peso de João. Né. João. João. Estava pesando 9 quilos. 9. 9 quilos. As vacinas de João. Já tinha uma opinião em falta. Né. Vou colocar aqui. Falta. Né. Aquela data que eu passei lá. Já estava com a pneu. Me falta. João teve diarreia durante esse mês. Não. O João não teve diarreia. Graças a bom Deus. Qual foi a data da visita que eu fiz. Foi no dia 19. Do 1. Eu fiz a visita João. Aqui. Nos próximos meses também. Se estava. A vacina estava ok. Né. Aqui. Se eu fiz auxilia. Essa ficha aqui já auxilia. Aquela ficha lá. Em vez de saber se tem vacina atrasada por aqui. Vou olhar uma por onda. Sempre vou olhar. Né. Mas quando eu não está. Folheando. 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 A ficha infelizmente é no papel. Uma folha normal de ofício. Papel O4. Aí para mim não está folheando. Eu coloco aqui. Esses dados. Vamos para a próxima. Vixe. Que são crianças menores de 5 anos. Crianças menores de 5 anos. Aqui eu coloco. Deixa eu ver. Mas está de baixa qualidade. Mas vamos lá. Crianças menores de 5 anos. Aqui tem uma. Aqui você coloca esses dados. O quantitativo. Quantas crianças de 0 a 1 ano tem. Eu tenho 19. De 0 a 1 ano. E de 1 a 2 anos. Quantas crianças tem. Suposição. Tem o vídeo. Aí daqui você já faz o cálculo do SSE 2. Claro. Deixa sempre essa ficha atualizada. Mas já pode fazer o cálculo do SSE 2. Por aqui. É bom sempre conferir as outras fichas. Tudinho. O cartão espelho. Mas daqui já dá para se fazer um cálculo. Quando for fazer a ficha SSE 2. Já eu coloquei aqui 19. Depois 19 mais 20. 29. Crianças de 2 a 5 anos. Tanto. E total de crianças. De 0 a 5 anos. Tanto. O nome. O nome da criança. Onde tinha rápida. É aqui. Se não me engano. Nem lembro quantos espaços tem. Mas tem bastante espaços. Acho que é 12. Se não me engano. Aqui você coloca o nome da criança. A data de nascimento. Da criança. A idade. Criança pode ter 5. Pode ter 2 anos. Pode ter 1 ano. Ou 6 meses. O prontuário da criança. O nome da mãe. O endereço. O peso da criança. A data. Que aquela criança. Estava. Que essa criança. Estava fazendo esse peso. Estava com esse peso aqui. Se as vacinas. Estavam em dias. Ou não. Vacinas em dias. Em dia. Sim. E a data da consulta. Caso criança. Tem uma consulta agendada. Supor que esse daqui. Que tenha. 6 meses. Tem uma consulta agendada. Pronto. Essa aqui é a ficha mais. Diminutiva. Você pode copiar os dados. Dessa ficha para cá. Dessa ficha aqui. Para cá. E pegar os. Restante. Do cartão espelho. Né. Das crianças. Que tem nação micro-hora. Próxima ficha. É essa aqui. Ficha de gestante. Né. Aqui você. Essa ficha aqui. Tem 5 espaços desses. Tem uma frente e verso. Dá para fazer. Esse frente e verso. Dá para fazer. 10. Né. 10 espaços. Para. Para a criança. Né. Que você pode. Com o computativo. Se você tem 6. 7 gestantes. Você tem 20. Se você tiver 20 gestantes. É bom ver. É bom rever. Junto na equipe. Né. O. O planejamento familiar. Da sua micro-hora. Né. Se tem gestantes. Menores de 20 anos. Né. Se tem gestantes. Menores de 20 anos. Se. Quantas estão. Opa. Aqui. Uma ou duas. No grupo de risco. Quantas tem no grupo de risco. Uma ou duas. E aqui. Vamos para. Para os dados da gestante. O nome. Da gestante. Da futura mamãe. O endereço. Da futura mamãe. A data de nascimento. Da futura mamãe. Se ela nasceu. 90. Se ela nasceu. 90 e pouco. 99. Ela é menor. 20 anos. Né. E aqui a idade. A idade da mamãe. 18. Aqui o plantuário. O plantuário da gestante. Né. Vamos chamar de gestante. O telefone. Vou sempre. Você. Colocar o telefone. Para contato da gestante. Eu não sei o que tem gestante. Que. Sobe. Né. E desaparece. Né. Você tem que pegar o contato. Para ela. Para dar. Baixa na ficha dela. Tudo. Né. Que as vezes acontece. De. É. Ela. E. Cuidar do. 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 Coerpério. Né. Então. A casa da uma sogra. A casa da mãe. Né. Não ficar em casa. Né. Para ter aquele acompanhamento. Com a vovó coruja. Né. Aí você coloca o telefone. Para entrar em contato com aquela. Com aquela gestante. E posteriormente. Aqui a data da última menstruação. D. D. M. E aqui a data provável do parto. Do D. D. P. 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 Né. Aqui esses dados você coloca no cartão da gestante. O peso da gestante. E a data que a gestante estava com aquele peso. Né. Se é do grupo de risco. Sim. Você pode colocar o sim. Ou qual o grupo de risco. Né. O mante. Etc. A data da consulta dela. A próxima data da consulta dela. Sendo dia 15. No março. Deis mil e quinze. E o local que ela está fazendo. Ela está fazendo. O pleno acalto do CPSF. Ou ela está fazendo em outro local. É particular. Ou no hospital de referência. Né. Se as vacinas elas estão em dia. Se sim. Se não tiver. Você pode colocar não. Qual vacina que não tem dia. A data. E esses dados aqui. São posteriormente. Posterior ao parto. Aqui a data que foi feito o parto. Se a gestante já teve bebê. A data que foi feito o parto. Em dia de abril. Em dia de quinto. E o local do parto. Qual foi a maternidade. O hospital. Que fez aquele parto. E aqui você coloca. Tem uma aba de três linhas. Para você botar outras informações. Como o parto foi cesárea. A criança nasceu bem. Tal. O dnv. O número do dnv da criança. Para você coletar esses dados. Né. O parto de cesárea. Tal. Qual mãe. Você escreve alguma anotação. Que você acha importante. Relevante. Que eu já. Né. Vou estar disponibilizando. Esse. Essa ficha aí para vocês. Essa daqui. É uma fichinha. Né. Que eu fiz. Porque. Às vezes. Você vai na casa de. Você vai fazer. Uma visita aqui. Aí. Vai na casa da. De um paciente. Que não estava em casa. Né. Aí você sabe. Que foi lá. Tem um dia. Tem uma hora marcada. Só que ela não sabe. Que você foi lá. Né. Aí. Rapaz. Eu nunca mais fico. Estar em casa. Eu fui. Que tal dia. Mas. Às vezes. Você já está no outro mês. E essa fichinha aqui. Já está guardada. Numa pastinha. Lá no posto. Está entendendo. Para você. Fazer. Que nem eu tenho uma gaveta. Minha. No posto. Como eu ia fazer. Infelizmente. E essa fichinha. Está guardada. Né. Você não tem. Acessa ela no momento. Para dizer. Vem aqui. Tal dia. Tal dia. Tal dia. Tal dia. Aí. Essa fichinha aqui. Serve. Assim. Olá. Seu agente de saúde. Esteve aqui. No dia. Tal. Do mês. Tal. Do ano. Tal. As. Tal horas. E provavelmente. Você não estava em casa. Seu prantuário. 90. E. 90. 04. É aqui. Minha área. Eu vou deixar em branco. Vou disponibilizar aí. Para vocês. Em branco. Essa. Essa fichinha. Essa fichinha. Essa aba aqui tem. 18. Eu tirei foto. Eu tirei chefe. Só tem uma ligada de novo. 18. Ficha por folha. Né. Depois você recorta aqui. Tem 18 por folha. Então você imprimindo 10. 10. Já dá. 180. 180. Você pode estar trabalhando aí. Por uns 13. Ou dois meses. Dependendo do. Da fugida das pessoas. Se for uma casa que. O senhor trabalha. Sempre você vai. Despejar. Se for outra. Outra casa. Assim. Que a pessoa. Esporadicamente sair. Você não encontrou ela. Você só vai usar naquele dia. Né. Então você tem 180. Aí. Aqui no meu município. Na minha localidade. A xérex é 15 centavos. Então eu gasto 15 centavos. Essa daqui. Imprima. Essas outras fichas. Eu mando imprimir. Eu peço para. Imprimir na regional. Pronto pessoal. Não. Mas eu tenho aqui. Uma carteirinha. Vou também estar disponibilizando para vocês. Na carteirinha que eu fiz. Talvez. Eu não sei. Porque ela é. Muito complexa. E teve. É. Eu vou. Disponizar para vocês. Um. Né. Aqui a minha área. Meu micro área. Meu nome. Ou. O nome do paciente. A minha micro área. Vou deixar em branco. Isso aqui tudo em branco para vocês. Aqui você coloca a micro área. E. O número do plantuário do paciente. 190. Aqui você coloca o nome. Total. Coloquei aqui. Passa a vida da Silva. Endereço. Rua nacional. Aparecida. Número 160. A data do nascimento. Assim que é toda uma exposição. Não moro nesse endereço. É. A data do nascimento. É. 28 e 26. Essa é a minha data do nascimento. Sou novo. Hum. Né. Aqui eu botei uns viseiros. Tal, 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 tal. Vou deixar isso em branco. Vou deixar até com um quadradinho branco aqui para você colocar o endereço aí. Aqui. Essa aqui é a parte de trás. Eu imprimi isso aí. É. No formato de carteirinha. Cartão de visita. Agora fica muito pequeno. Vou ter que imprimir um tamanho maior. Fica muito pequeno. E você tem que ter uma letra minúscula como a minha para conseguir escrever aqui nessas duas abas. Como funciona. Agora vamos passar para esse iconograma. A parte de trás. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O horário comercial do PSF. Na manhã. O que o médico faz. Segunda-feira hipertensa e diabético. Terça-feira consulta. Quarta-feira consulta. Quinta-feira visita. Sexta-feira consulta. Pela manhã. A enfermeira. Segunda-feira hipertensa. Terça-feira prevenção. Pela manhã. Dentista. Consulta. Consulta. Pela manhã. À tarde. Médico. Faz tal procedimento. Enfermeira tal procedimento. Dentista tal procedimento. E assim vai. Essa fichinha você vai encher. Quando for fazer a quarteninha do pessoal. Da sua micro área. Pessoal não me critiquem. Porque eu gasto dinheiro com a doença. Infelizmente sou eu que tenho que bancar. Não tem um programa. Não tem um programa. Um gestor que faça financiamento para o ACS. De um município. E aí eu tenho que bancar. E eu faço o que eu gosto. Não, não. Eu tá gastando. Pagando pra trabalhar. Cada um faz o que gosta. Eu gosto dessas fichinhas. Eu sou webdesigner. Tenho um jeito. Pra mim. Também trabalho com webdesign. Freelance. Nas horas vagas. Eu faço o site. Inclusive acabou de ligar um cliente aqui pra mim. Graças a Deus. Né. E. E é isso. Obrigado a vocês. E eu vou estar disponibilizando mais vídeos. Nesse projeto aí. Que eu tenho acesso conectado. Vou estar disponibilizando mais vídeos. Pra vocês. Estarem se inteirando. Pra ajudar. Vou falar sobre leis. Eu também sou delegado sindical. Representando a categoria dos agentes comunitários de saúde. E. Tem que. Por obrigatoriedade do cargo. Né. Do cargo. Voluntário. Tem que estar inteirado sobre as leis. E tem muita coisa que eu vou passar pra vocês sobre as leis. E eu percebo que. Vendo na internet. Nos grupos. Eu percebo que a categoria. É um pouco leiga sobre seus direitos. E. Um dos nossos deveres. Como trabalhador. É saber. É saber. Nosso. Os nossos direitos. Qual é. O que a gente. Precisa. Merece. Qual é a nossa função. Tá entendendo. Pra não. Em. Ser. Rateado por isso aí. Obrigado pessoal. E até mais. Espero que vocês tenham gostado. E gostem da ficha. E façam bom uso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.